A situação que estamos oferecendo não vai se adequar aos nossos processos, ao nosso sistema, ao nosso servidor, a chance do decisor decidir comprar tende a ser zero. Ou, se aquilo que a gente está querendo vender para o cliente, o decisor está convencido, o technical buyer também acha que vai ser fantástico, mas quem paga e fala, não temos orçamento para isso, a chance de vender tende a ser zero. Então, entendendo esses quatro papéis, o que a gente recomenda que vocês façam é literalmente desenhar o organograma do seu cliente. Não precisa ser o organograma completo, mas quais as áreas mais relevantes. Assim simples como está aqui na tela, em que você pinta a caixinha da cor do papel que aquela pessoa tem no processo, reparem que eu tenho dois power buyer aqui dessa minha, nesse meu exemplo, a caixinha vermelha, eu tenho dois technical buyer e influenciadores, eu tenho dois economic buyer, que são os que pagam. E eu não tenho nenhum azulzinho que é o coach do meu amigo. Reparem que além de colocar o nome das caixinhas e a corzinha das caixinhas, eu também coloco uma flechinha, onde eu tenho a polaridade do relacionamento. Flechinha para baixo, essa pessoa é contrária à nossa oferta. Flechinha para o lado, ela é neutra, flechinha para cima, ela é favorável. E além disso, eu tenho a corzinha do semáforo de trânsito. Luz vermelha, não tenho acesso a essa pessoa. Luz amarela, eu tenho algum acesso a essa pessoa. Luz verde, eu tenho total acesso a essa pessoa. Então vamos pegar esse exemplo aqui, nós temos o nosso querido amigo João, que é o CRH da empresa, e ele é vermelho, ele decide, flechinha para baixo, contrário a gente, pouco acesso. Qual a chance que nós temos de vender para essa empresa? Muito pequeno. Reparem que se eu tivesse nessa empresa, alguém que tivesse a caixinha azul aqui, ou seja, um amigo ali dentro, suponhamos que o João da Silva fosse esse meu amigo ali dentro, eu podia falar, ô João da Silva, o que está acontecendo? Por que o João não gosta da gente? Me ajuda a marcar uma reunião com ele? Conversa com ele? Me apresenta para ele? Ou seja, qual o caminho que você pode me ajudar para eu conseguir, no mínimo, fazer o João, que é o CRH, que é negativo, se tornar, no mínimo, flechinha para o lado neutra, ou preferencialmente flechinha para cima? Então, construir esse mapeamento do cliente é fundamental nesse processo, que te ajuda a entender o teu processo de vendas, e a geração de vendas e negócios na sua organização. Porque, no final das contas, nós precisamos entender quem é o cliente, quais são suas aspirações e qual o seu comportamento. Falando um pouquinho agora da reunião, indo mais a fundo, mais no detalhe, mais tático e operacional, uma reunião de vendas, ela deveria, e seja qual for a etapa do teu processo, reparem que, novamente, eu estou com o mesmo processo que eu coloquei de exemplo para vocês, suspeito, oportunidade de negociação e fechamento e pós-vendas, seja qual for a etapa do seu processo, toda a reunião de vendas deveria ser dividida em três fases. A primeira fase, que é a fase informação, onde a gente vai fazer perguntas para o nosso cliente levantar informações relevantes, para aí, sim, eu mostrar quais são os benefícios que eu posso entregar, que endereçam as informações que eu levantei, as dores e necessidades do cliente que eu levantei na fase informações, para, então, eu ir para a minha fase de obtenção de compromisso, para a próxima etapa do meu processo de vendas. Normalmente, os vendedores são absolutamente negligentes na fase informação. É a fase mais importante, mas é a mais negligenciada por ser a mais difícil, porque, normalmente, o vendedor, para fazer essa fase bem feita, ela tem que fazer perguntas. E, ao fazer perguntas, a próxima pergunta depende da resposta anterior. E, como a gente se sente desconfortável em não controlar a reunião, a gente pula a fase de informação e fala, deixa eu abrir aqui meu PowerPoint e mostrar todas as minhas soluções. E aí, você mostra um PowerPoint que tem 63 slides com todas as suas soluções e, talvez, lá na página 27, tem exatamente o que o cliente queria. Mas, como você está lá na página 2 ainda e o cliente já ficou de saco cheio, porque nada que você está falando interessa a ele, a hora que você chegou na página 27, você já perdeu o cliente. Ele já está pensando o que ele vai fazer no jantar quando ele chegar em casa, ou se ele tem que ir no supermercado, ou se o filho está doente, qualquer coisa do gênero. Mas, se você tivesse feito a fase de informação bem feita e descoberto que era exatamente o slide 27 que resolvi o problema do cliente, você falava, olha, eu tenho aqui uma apresentação que tem 63 slides, mas eu só quero te mostrar um. E vai direto para a página 27 e mostra para ele, olha isso que eu tenho para você. Ele fala, nossa, é tudo o que eu queria. Portanto, a fase de informação bem feita nos ajuda a entregar o benefício que o cliente quer, que nos ajuda a obter o compromisso. Portanto, pensem sempre nas três fases de uma reunião de vendas. Na hora de gerar negócios lá no topo do funil, tem duas formas de se gerar negócios. Uma forma que a gente chama de inbound e outra de outbound. Ou eu vou ser reativo ou vou ser proativo. O inbound ou reativo significa que o cliente vai me buscar. É fantástico quando o cliente nos procura, porque o cliente já chega mais qualificado para fazer negócios com a gente. Mas nós não podemos também só ter a esperança que o cliente nos procura. Portanto, nós também temos que ter estratégias para outbound ou que nós sejamos proativos para buscar clientes. Então, formas de você fazer o inbound de forma digital, um adwords, um site, um SEO, um blog e assim por diante. E formas de você fazer o outbound, ou seja, ser proativo, trabalhar com a técnica do CodeCall 2.0, lista de potenciais clientes, eventos físicos ou virtuais, grupos de discussão, ferramentas de eomarketing, etc, 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 etc. Vou falar um pouquinho e muito rapidamente do CodeCall 2.0, porque talvez alguns não conheçam essa ferramenta, mas é uma ferramenta extremamente útil. Os passos para você montar e estruturar o teu CodeCall 2.0 são o seguinte. Primeiro, defira um perfil ideal do seu cliente. Segmentação, persona, tarefas, dores e ganhos. Olha lá o exercício do comecinho, entender o cliente quais são as tarefas, dores e ganhos alimentando o CodeCall 2.0 aqui. Depois que você definiu o perfil ideal do seu cliente, você vai buscar as suas listas de lead. Isso você pode buscar através de bases de dados que você já tenha na sua empresa, através do LinkedIn, através do Google, através de eomarketing e assim por diante. A partir do momento que você tem essa lista com seus leads, você vai mandar campanhas de e-mails customizados, ou seja, não é para fazer e-mail marketing dizendo o seguinte, prezados, tenho uma solução para você. Negativo. A ideia é falar o seguinte, prezado Flávio, estava olhando a sua página no LinkedIn e notei que você estava comentando uma matéria dizendo que você tem tal problema. A nossa empresa pode lhe ajudar a resolver esse problema assim, assado e frito cozido. Reparem que a ideia aqui do e-mail, da companhia de e-mail, sejam e-mails matadores, que a gente costuma chamar, e absolutamente customizados, adequados à necessidade, à dor e o ganho que aquele cliente quer ter, ou aquela dor que ele está tentando aliviar. Não é um e-mail marketing tradicional massificado. São muito menos e-mails, mas muito mais focados. E aí sim, no momento que esse cliente responde esse seu e-mail, que pode ser um e-mail do LinkedIn, pode ser um e-mail do LinkedIn, como pode ser um e-mail efetivamente tradicional, aí sim você vai fazer uma abordagem com ele, qualificar esse lead e jogar ele dentro daquele processo de vendas que a gente comentou agora há pouco. Porque, no final das contas, o que nós queremos é aquecer esse lead de tal forma que ele transite da suspeita para a oportunidade, para a negociação, para o fechamento e chegar efetivamente no nosso pós-vendas. Esse é o segredo da coisa. Portanto, na hora que você está transformando um lead, uma suspeita em oportunidade, podem acontecer duas coisas. Essa oportunidade pode se qualificar ou não se qualificar. Se ela se qualificar, talvez esse seja o momento da gente fazer o que a gente costuma chamar, que é a passagem do bastão. Eu gerei um lead qualificado e eu vou entregar isso para a minha área de vendas, para que a minha área de vendas dê continuidade. Não necessariamente todas as empresas fazem isso, mas muitas empresas estão cada vez mais adotando especialistas para particionar o processo comercial com especialistas. Ou seja, equipes ou pessoas dedicadas que só fazem qualificação de oportunidades e entregam oportunidades qualificadas para os vendedores. Por quê? Porque normalmente os grandes hunters, os grandes caçadores não gostam e não são bons nessa etapa de qualificação. Então, ter uma equipe especializada e qualificada em geração de leads e qualificação para entregar para o caçador, e aí na hora que o caçador fecha o contrato, entrega isso para o fazendeiro, para o fazendeiro fazer esse cliente crescer, normalmente traz frutos muito maiores e mais ricos e melhores do que deixar uma única pessoa, uma única área cuidando de todas as etapas do processo. Desde a geração do lead até a venda, até o fazer esse cliente crescer e se desenvolver cada vez mais. Portanto, se a sua empresa hoje não faz isso, a provocação que fica aqui é, será que deveria fazer? Vamos pensar, vamos discutir, e se for o caso, vamos pilotar, desenvolver, pilotar, testar, ajustar, ajustar e depois escalar. Isso é só um exemplo de alguma das coisas que as ferramentas e as soluções que a Fundação Dom Cabral, que o Vitor mostrou agora há pouco para vocês, podem oferecer para os nossos clientes. Deixa eu tratar para a gente, eu estou chegando já no final aqui da nossa conversa, pelo menos da minha apresentação inicial, e aí eu vou querer abrir para debates e perguntas, que eu acho que nesse momento que a gente enrisquece a discussão, eu queria primeiro apresentar para vocês as cinco objeções clássicas que a gente costuma ver na maioria dos clientes. Primeiro, o cliente não teve confiança para comprar o nosso produto ou nosso serviço. Segundo, o cliente não tinha necessidade desse produto ou serviço. Terceiro, faltava dinheiro, o cliente não tinha dinheiro para comprar o produto ou serviço. Quarto, o cliente não tinha urgência para comprar esse produto ou serviço. E quinto, o cliente não tinha desejo. Agora eu vou trazer para vocês a tradução das cinco objeções mais comuns que a gente ouve por aí. Primeira tradução, a necessidade não foi atendida do seu cliente. Segunda tradução, os concorrentes não foram identificados. terceira tradução, a proposta foi colocada muito antes do cenário todo ter sido desenhado, portanto, ela foi colocada prematuramente, portanto, provavelmente, ela foi colocada inadequadamente. Quarto, você não falou com as pessoas que decidiam. E quinto, faltou entendimento de quais eram os critérios de decisão do seu cliente. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que se vocês tivessem feito ou se vocês fizerem as suas reuniões de vendas, utilizando as três etapas da reunião de vendas que eu mostrei agora há pouco para vocês, informação, benefício e obtenção de compromisso, a chance de você incorrer, de você cair numa dessas cinco objeções clássicas diminui drasticamente. Para a gente concluir, penúltimo slide que eu quero mostrar para vocês, não é o penúltimo, tem mais dois ou três, mas é a última grande informação que eu queria passar para vocês no final das contas. Essa é uma pesquisa feita por uma associação americana chamada National Sales Association. Olha que interessante essas estatísticas de vendas que eu estou trazendo aqui para vocês. 48% dos vendedores nunca fazem follow-up dos seus contatos, ou seja, quase metade dos vendedores fazem o contato e nunca mais fazem o follow-up desse contato. 25% param no segundo contato, fazem o primeiro contato, fazem o segundo e desistem. Apenas 12% fazem um terceiro contato e param também. 10% fazem mais do que três contatos, apenas 10% dos vendedores fazem mais do que três contatos com o mesmo potencial cliente. Vamos olhar o outro lado da moeda. 2% das vendas acontecem no primeiro contato. Ora, bolas, se metade das pessoas só fazem o primeiro contato e não fazem mais e só 2% das vendas acontecem no primeiro contato, a gente começa a entender porque que nas nossas equipes de vendas tem pessoas que quase não vendem nada e outras vendem muito. Vamos continuar com essa estatística. 3% das vendas acontecem no segundo contato, 5% das vendas acontecem no terceiro contato, 10% no quarto contato e 80% acontecem entre o oitavo, aliás, o quinto e o décimo segundo contato. Ou seja, se apenas 10% dos vendedores fazem mais do que três contatos e 80% das vendas acontecem a partir do quinto contato, a gente consegue entender porque que nossa empresa tem alguns vendedores que são estrelas e vendem muito e outros vendedores são pífios e vendem pouco porque eles são pouco resilientes. Eles desistem muito facilmente das oportunidades dos clientes dos leads qualificados. Portanto, é um problema de processo de vendas, de treinamento de equipe de vendas porque no final das contas o que a gente quer ao conquistar um cliente é escalar e crescer. É justamente a parte de baixo aqui da jornada do cliente quando você abre a ampulheta, a tua área de pós-vendas ou de customer success o teu fazendeiro que vai pegar aquele cliente conquistado e buscar novos frutos desse seu cliente. Porque no final das contas o que a gente quer é conquistar um cliente a partir daí plantar sementes nesse cliente e a partir da plantação dessas sementes colher os frutos desse nosso cliente. E uma das dicas que eu queria deixar e a última dica que eu quero deixar pelo menos dessa minha primeira intervenção hoje é sempre entregar um pouquinho a mais do que o cliente espera. Ou seja, se eu falei que eu vou entregar 100 para ele entregue 110. Entregue um pouquinho a mais porque na hora que você entrega um pouquinho a mais você satisfaz teu cliente e você surpreende ele positivamente. Voltando ao exemplo da garrafinha de água que eu vou dar mais um gole aqui. A empresa prometeu entregar em 3 dias e entregou em 6 horas. Entregou mais do que eu esperava. E ao entregar mais do que eu esperava eu fiquei absolutamente satisfeito encantado e fidelizado porque no final das contas é isso que nós queremos fidelizar os nossos clientes e fidelidade nada mais é do que a disposição que o cliente tem em prestigiar a nossa empresa a nossa marca e recomendar a nossa empresa a nossa marca porque o que nós queremos fazer é construir pontes de confiança entre a nossa empresa e os nossos clientes. E agora sim a última slide que eu queria mostrar para vocês porque melhor do que eu mesmo falar bem de mim mesmo ou fazer propaganda da minha empresa do meu produto do meu serviço são os meus clientes falando bem da gente e hoje com o empoderamento das redes sociais e das tecnologias cada vez mais os nossos clientes tem voz para falarem bem ou mal da gente portanto temos que fidelizarmos para que eles falem bem da gente e façam a nossa propaganda. Deixo aqui no penúltimo slide uma bibliografia básica alguns livros como referências que podem ser utilizados para vocês pensarem e estruturarem estratégias de vendas nesse mundo digital e agora sim eu queria finalizar efetivamente mais uma vez como eu prometi no começo da nossa conversa aqui vocês tem meus contatos no LinkedIn e via e-mail e eu queria abrir a nossa conversa para perguntas discussões respostas e interação com vocês muito obrigado obrigada professor excelente muito muito boa sua apresentação eu já avisei no chat aqui quero repetir a todos que quem desejar receber esse material por favor é só informar o seu e-mail aqui no chat mesmo que nós enviaremos e nesse momento os microfones podem ser abertos um de cada vez por favor para as perguntas alguém deseja fazer uma primeira pergunta professor é o Levi gostaria de fazer uma pergunta na sua opinião qual é a ferramenta ideal para acompanhar o processo de vendas o que que você tem a dizer sobre isso para a gente o Levi obrigado pela sua pergunta excelente sua pergunta a ferramenta ideal que a gente deveria utilizar as empresas deveriam adotar para fazer essa gestão desse relacionamento com o cliente uma ferramenta de CRM Customer Relationship Management CRM do inglês gestão do relacionamento com o cliente e essa ferramenta existem diversas não existe uma única ferramenta se vocês entrarem na internet digitarem CRM vocês vão encontrar milhares delas essas ferramentas elas são desenhadas e projetadas para justamente criar um ambiente um repositório único em que você tem todo mundo que vai de alguma forma interagir com esse cliente de alguma forma poder popular essa ferramenta e ter um único repositório para que toda a história do relacionamento do cliente esteja ali dentro algumas vantagens importantes com relação a uma ferramenta CRM primeiro a empresa vai se apropriar do relacionamento com o cliente por quê? porque o vendedor não tem como impedir que o vendedor tenha lá no caderninho dele no telefone dele o nome o contato o e-mail do cliente mas na hora que ele popula isso no CRM e esse vendedor sai da empresa ele morre ou qualquer coisa do gênero ou seja porque eu costumo dizer que eu só tenho uma certeza na vida a única certeza na vida é que todos nós um dia vamos sair da empresa onde nós estamos seja porque nós desistimos de trabalhar nessa empresa ou seja porque nós morremos algum dia porque todos nós vamos morrer algum dia então o que eu estou querendo dizer é que a empresa com o sistema CRM ainda vai se apropriar dos relacionamentos com o cliente e se você já tem o teu processo comercial desenhado você customiza essa ferramenta de CRM com o seu processo comercial e todas aquelas estatísticas que a gente consegue gerar das etapas do processo também são geradas pelo sistema CRM então a melhor ferramenta para fazer isso é o sistema CRM se você tem um sistema de ERP avalie com a empresa que fornece o ERP se eles têm uma ferramenta CRM se eles tiverem pode ser uma boa opção porque ele já está naturalmente integrado se não tiver aí existem milhares de ferramentas desde o Salesforce que é considerado a Ferrari dos CRMs até uma RD Station que é uma ferramenta gratuita nacional de excelente qualidade portanto mas respondendo a sua pergunta Levi a ferramenta CRM é a melhor ferramenta para isso obrigado professor obrigado professor alguém mais? perguntas? Flávio Vitor tudo bem? Flávio olhando esse modelo que você que você apresentou para a gente ele está muito em linha com o modelo apresentado pelo Aaron Ross falando sobre receita previsível no livro dele falando da experiência dele na Salesforce essa questão de você criar um processo de venda bem definido com o departamento bem definido com pessoas qualificadas para cada um dos departamentos a gente está muito habituado a ver esse modelo de trabalhar com SDR células de pré-venda enfim todo esse departamento muito em startups e empresas que estão trabalhando com o mercado já muito mais antenada nesse modelo do que empresas que tem um modelo tradicional de vendas o que você acha que seria o principal desafio na tua opinião para empresas que já possuem um modelo um pouco mais tradicional de vendas com equipes de vendas um pouco mais amplas por exemplo para começar a implantar esse processo porque é uma quebra até de modelo de pensar antes a gente estava muito habituado naqueles modelos tradicionais onde a gente falava para vender mais eu preciso de mais vendedores como é que você acha que essa transição pode funcionar de uma maneira mais confortável para as empresas hoje como é que eu faço para implantar essa metodologia se eu não tenho ela hoje o que você acha que seria um dos principais caminhos ou qual seria a tua dica para começar a rodar disso perfeito olha só eu voltei para a minha apresentação para aquela parte da bibliografia porque o livro que o Vitor comentou está aqui à direita receita previsível a Aaron Ross ele foi vice-presidente de vendas da Salesforce uma das ferramentas CRM então só fazendo a referência do Vitor na apresentação que eu fiz esse livro consta ali como uma das referências para vocês respondendo a tua pergunta tua pergunta é excelente Vitor porque de novo vamos lá eu tenho uma empresa que já tem sua área comercial toda estruturada quer dizer eu vou jogar tudo no lixo começar do zero não de forma nenhuma toda vez que a gente quer fazer alguma coisa alguma mudança na nossa organização o que a gente sempre recomenda é que a gente trabalhe com piloto vamos testar ou seja o que a gente pode fazer a gente pode escolher um segmento de mercado um cliente típico montar uma primeira célula para testar para experimentar para ver como funciona o que não funciona porque a ideia de fazer um piloto qual que é? é você fazer uma experimentação e ao fazer essa experimentação você eventualmente vai cometer erros porque por mais que a gente seja bem intencionado e conheça o conceito a teoria na hora que a gente vai pôr na prática a gente descobre que aquele detalhezinho ali daquele e-mail por exemplo a escrita do e-mail não é assim mas é assado pode ser frita ou pode ser cozida então criar criar uma célula de piloto num ambiente controlado em que você vai testar esse modelo e aí sim a hora que esse modelo estiver funcionando ele estiver azeitado aí sim você pode ter um plano para ampliá-lo e eventualmente até colocar isso aí eventualmente num futuro substituir todo o processo comercial da empresa esse é o melhor caminho eu não recomendo fazer por ruptura porque fazendo por ruptura você põe o risco de perder as vendas que você já tem e o modelo ainda não está suficientemente maduro e testado nem você com conhecimento suficiente e você tem uma queda drástica das suas vendas então eu acho que a solução a dica que eu dou a recomendação que eu dou é vamos criar um piloto vamos fazer um teste cria uma célula testa ajusta ajeita ajeita ficou redondo volta atrás dá mais uma ajustada ficou redondinho aí faz um plano para escalar e eventualmente aí sim eventualmente substituir o modelo comercial que você tem na sua organização eu acho que a Eliane levantou a mão ali eu vi ela levantando a mão por favor Eliane fica à vontade Eliane pode pode abrir esse microfone tudo bem você comentou sobre o CodeCal como conseguir base de dados para fazer o CodeCal levando em vista a nova lei geral de proteção de dados olha só tem várias formas de você conseguir isso levando em consideração a nova LGPD a lei geral de proteção de dados que a princípio a princípio ela entra em vigor agora 1º de agosto mas já está tramitando no Congresso de ela ser prorrogada por conta da pandemia está se falando em março já ouvi falar em agosto do ano que vem mas de qualquer forma alguma hora ela vai entrar o que a LGPD fala entre tantas coisas que eu não posso comprar base de dados ou seja eu não posso ligar lá na Editora Abril falar Editora Abril me vende aqui o teu mailing que eu quero mandar mensagens quero mandar eu estou falando Editora Abril porque Editora Abril sempre foi uma rainha sempre foi um exemplo clássico de empresa que vendia sua base de mailing para que as empresas fizessem de alguma forma ofertas para seus clientes via correio há muitos anos atrás ou via e-mail ou telefone há pouco tempo atrás isso obviamente a nova LGPD não vai mais permitir mas você pode utilizar ferramentas que você atraia o cliente para te dar informações o marketing digital é uma ferramenta muito propícia para isso você por exemplo começar a produzir trabalhar uma estratégia que a gente chama de inbound marketing o que é o inbound marketing ou marketing de atração em que você começa a entregar uma informação e um conteúdo importante para o teu potencial cliente e para ele receber essa informação esse conteúdo ele vai dar uma contrapartida que é passar o seu contato para ele então vocês já devem ter sido abordados algumas vezes nas redes sociais ou por e-mail de empresas oferecendo para vocês por exemplo e-books ou webinários ou eventualmente pequenas ferramentas gratuitas ou eventualmente mapas mentais ou eventualmente qualquer outra coisa em que você tem que entrar no site e ali você tem que colocar o teu nome o teu telefone o teu e-mail alguma informação e ao você informar esse dado para esse teu potencial fornecedor daquilo ali que é algo que te interessa você recebe em troca e na hora que você entrega isso você automaticamente se habilitou mesmo à luz da legislação claro você tem que ter um disclaimer nessa página de coleta dizendo que você me autoriza a eu te abordar com eventuais ofertas e conversas para a gente eventualmente fazer um negócio então inbound marketing é uma solução outra solução eu comentei agora há pouco durante a apresentação também você pode trabalhar com o próprio LinkedIn o LinkedIn tem uma ferramenta chamada Serious Navigator que me permite que eu aborde pessoas que não estão na minha rede através das mensagens do próprio LinkedIn então tem várias formas eu só citei duas mas podem existir outros N formas de que você consiga conquistar potenciais clientes interessados em obter informações a respeito do seu negócio para você poder abordá-los responde só é perda e apareceu assim é perda porque você consiga obrigada professor mais alguma pergunta temos ainda alguns minutos fiquem à vontade é eu tenho uma que eu queria na verdade ver a opinião do professor sobre um assunto que é bem recorrente no marketing digital. Até no começo da apresentação, você comentou sobre a jornada do usuário, que ela acaba sendo mais linear ou um funil como a gente tinha antigamente, antes da popularização da internet, digamos assim. Hoje em dia, esse fluxo de jornada do usuário é muito fragmentado. Isso até necessita uma integração bem aprofundada, principalmente em time de marketing, em comunicação, e aí a própria equipe de vendas. Só que geralmente, esse tipo de integração, quando a gente fala de empresas médias para grandes, ela é um pouco complexa, porque muitas vezes envolve a própria mudança de cultura dentro da empresa. Eu queria saber o que você acha sobre isso, até algumas dicas sobre integração mesmo desses tipos de time, que são muito em aspas distantes e multidisciplinares e que envolvem aqui mesmo uma mudança de cultura mesmo na empresa. Está fechado o microfone, professor. Desculpa, fecharam o meu microfone e eu não percebi, perdão. André, obrigado pela tua pergunta, a tua pergunta é excepcional. E aí eu vou dar uma voltinha um pouquinho maior, mas eu já vou responder a tua pergunta. O saudoso Peter Drucker, que foi um dos grandes administradores que nós tivemos no século passado, no início desse século, ele tinha uma frase que, para mim, é excepcional, que ele diz o seguinte, a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, você pode construir uma estratégia que seja brilhante, mas se a empresa não tiver a cultura e se verá aculturada em direção àquela estratégia, a chance da estratégia dar certa tende a ser muito pequena. E aí, chegando na sua pergunta, André, que está diretamente relacionada a essa questão de cultura, sejam empresas pequenas, médias ou grandes, e tanto faz, se a empresa é pequena, média ou grande, o problema é o choque cultural continuar existindo. Um dos segredos que você pode fazer é você começar a trabalhar com equipes multidisciplinares. Uma das ferramentas que a gente implementa nos nossos clientes, que é uma ferramenta bastante interessante, que busca resultados rápidos, é uma ferramenta chamada OKR, Objectives and Key Results. É uma ferramenta em que a gente define objetivos, quais são os resultados-chave para atingir esses objetivos, e a partir da definição do objetivo e do resultado-chave, a gente vai criar os esquadrões, os squads em inglês, os esquadrões que são equipes multidisciplinares que juntas essas pessoas vão trabalhar como um esquadrão para que juntas entreguem aqueles resultados-chave e entreguem esse objetivo. Trocando em miúdos na sua pergunta, vamos supor que eu preciso juntar a área de TI, a área de marketing e a área de vendas, que estão em organogramas diferentes dentro da organização. Isso é muito comum. Lembrando que o desenho do organograma é um modelo de gestão do século passado, do início do século passado. E hoje em dia, a gente continua utilizando eles porque a gente está confortável e cômodo com ele. Mas a vida real não permite mais que as empresas trabalhem em organogramas e cada um na sua ilha. E sim, a gente precisa ter a interdependência deles. O que significa que, na hora que você monta um esquadrão, alguém do marketing, alguém do TI e alguém de vendas pegando o seu exemplo e eles juntos vão buscar o resultado-chave, o objetivo-chave, eles passam a cooperar entre si. E ao colaborar e cooperar entre si, você está começando a produzir uma mudança cultural de que cada um cuida do seu. Porque a maior dificuldade que realmente existe nas empresas é o seguinte, eu fiz a minha parte, se o cara de vendas não fez, eu não posso fazer nada. Eu entreguei o lead para ele, mas ele não foi competente. Ah, o cara de vendas fala, olha, eu até estou querendo vender, mas o cara de TI não me entregou a ferramenta para fazer o inbound marketing, o hot site que eu pedi não saiu e cada um fica fazendo o jogo de empurra. Na hora que você envolve todos eles com um único objetivo, com um único resultado-chave, dentro de um único esquadrão, que é o tal do OKR, a chance de você ter sucesso aumenta muito. Por quê? Porque aí você está, de fato, engajando as pessoas e provovendo essa mudança cultural de integração em pararem de pensar em organograma, ah, mas não é o meu chefe que está pedindo, então eu não vou fazer, e começar a pensar, de fato, no resultado que a empresa precisa atingir. Falar é fácil, fazer não é tão fácil, mas a gente tem muitos clientes nossos que já estão migrando e trabalhando em esquadrões e obtendo resultados maravilhosos. Ah, legal, hein? Muito obrigado, Fá. Imagina. Imagina. Obrigada, professor. Quem mais? Não temos mais perguntas? Ok. Professor, o Vitor já lhe agradeceu, mas eu quero reforçar a nossa gratidão por você conseguir um horário na sua disputadíssima agenda para estar conosco, sempre solícito atendendo os nossos convites quando pode, né? Professor, eu vou informar os participantes aqui que ficaram conosco até agora que o material será enviado por e-mail, né? Para quem se identificou aqui, tive vários pedidos aqui, vamos compartilhar o seu material, ok? E agradecemos a presença de todos, agora nós teremos encontros semanais, chamados encontros de gestão, a cada semana um tema relevante, diferente, daquilo que está sendo mais demandado nesse momento para todos nós, né? Os próximos provavelmente serão encontros segmentados, atenderemos a temas de segmentos específicos, mas aos que desejarem se comunicar conosco e desejarem conhecer a programação, nós vamos projetar de novo, Vitor, por favor, os nossos contatos e aí ficamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada, professor, obrigada a todos pela presença. Vitória. Oi. Acho que temos mais uma pergunta ali, alguém mandou no chat ali. Deixa eu ver aqui. Claro, claro, acho que é o nosso conhecido Adriano, Fica à vontade. Boa tarde a todos. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, graças a Deus. Professor, nós estamos migrando também por força do novo cenário, né? Do modelo de venda tradicional para essa forma diferente de fazer negócio. Alguns papéis, portanto, a gente já conhece o perfil daquela etapa de venda, daquele vendedor olhando para o cenário, para o modelo tradicional. Outros papéis são novos, são novos para nós e talvez para muita gente, né? Como pré-venda ao papel da pessoa que vai selecionar o cliente, né? como definir o perfil dessa pessoa? Existe uma literatura para isso onde a gente possa buscar? Porque ter ali no nosso CRM a pessoa que fazia a prospecção, isso nós sempre tivemos. Mas a gente sempre finalizou com o vendedor que ia lá pessoalmente e conversava com o cliente e fazia várias etapas desse processo. Agora nesse modelo que você não consegue mais estar pessoalmente persuadindo o cliente, essa competência inicial de pré-venda ela é muito além do que a gente selecionava um lead antes com uma pessoa mais rasa que estava mais preocupada com alguns dados e poucas informações. Então esse papel não é mais um papel de uma pessoa muito júnior, precisa ter mais peso. Puta, isso hoje tem sido a nossa dificuldade, onde encontrar que perfil ter, que tamanho, que musculatura deveria ter esse profissional desse cargo ali. Obrigado aí. Perfeito, olha só, obrigado pela sua pergunta, Adriano, acho que é o seu nome, muito obrigado, Adriano. Antes de eu responder a uma pergunta, eu só queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todo mundo, já que a Fresena estava fazendo as despedidas, aí já vou responder a pergunta, mas eu queria agradecer encarecidamente pela oportunidade, é uma satisfação eu poder estar interagindo com vocês e compartilhando um pouquinho de informação, ideias, assim por diante. Voltando à pergunta do Adriano, não tem solução mágica, não existe varinha de condão, não vai ter ninguém que vai falar assim, é esse perfil que você precisa. A minha recomendação é passar por duas etapas, a primeira etapa é você definir o que eu costumo chamar do chá daquela função nova, do pré-vendas, por exemplo, o que é o chá? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e quais são as atitudes que eu espero daquela pessoa? Conhecimentos é o saber, a pessoa sabe, as habilidades é o saber fazer, ou seja, o engenheiro quando sai da faculdade, ele sabe fazer cálculo estrutural, mas ele nunca fez, então ele tem conhecimento, mas não tem habilidade, então conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e atitudes é o querer fazer. Então, ao entender que esse pré-vendas, você entender quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que você precisa dessa pessoa, fica mais fácil ao desenhar o chá desta função, você poder ir para o mercado buscar alguém que se encaixe o máximo possível nesse chá. Então, esse é o primeira dica que eu queria dar tentando endereçar a sua pergunta. A segunda dica, obviamente, é que se você tiver alguém na sua organização ou alguém externo, por exemplo, como a J. Valéria oferece, dentro dos diversos serviços que ela oferece para o mercado, professores experientes da Fundação Dom Cabral que já tenham implementado esse tipo de ferramenta em outros clientes, que aportem esse conhecimento e ajudem você a dar esse salto qualitativo na construção dessa equipe. Com essas duas dicas, não tem solução fácil. Tem que montar, testar, ajustar. Às vezes vai acontecer de você contratar um pré-vendas baseado no conhecimento, habilidade e atitude com o apoio de alguém e mesmo assim essa pessoa não dá certo. Então, aí você tem que reajustar o chá, fazer a busca da pessoa. Às vezes não basta colocar uma pessoa porque, de repente, o problema não é o chá, mas é a pessoa em si. Então, talvez você tenha que colocar duas pessoas com a mesma característica para tentar validar. É o problema é o chá ou o problema é a pessoa e assim por diante. Então, tem muito ainda de tentativa e erro porque não tem solução mágica, não tem solução fácil. Por isso que eu falei na pergunta do Vitor que a melhor forma de implementar um negócio desses é fazer um piloto, é testar, é fazer ambiente controlado pequeno para você poder ajustar, deixar redondo para depois escalar. Então, a primeira dica é desenhe o chá da função. Segundo, se você conseguir buscar alguém experiente para te apoiar, para te ajudar, você vai andar alguns degraus mais rápido e vai conseguir evoluir mais rápido. Valeu, professor. Obrigado. Muito obrigado. Imagina, uma satisfação. Obrigada, professor. Bom, eu já fiz as minhas despedidas. Obrigada, Eliane, por me avisar. Eu estava me despedindo aqui, não vi a pergunta do Adriano no chat, mas o Adriano é de casa, né, Adriano? Obrigada, gente. Muito obrigada, professor. Esperamos vê-lo em breve, esperamos ver os participantes aqui nos nossos próximos eventos online. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado, Maria. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigado.